e é muito bom dia o carlos rios guia turístico da pré-grande corretor de imóveis o guia imobiliário e aqui e na praia a aviação olha aí é muito bom hein olha que imagem bacana no meio dos cluqueiros aqui hein que beleza, muito bom dia, olha aí maré baixinha uma faixa enorme de areia nos seus 22 quilômetros praia grande, aqui no bairro aviação lindo né muito bom olha isso cento e poucos metros de faixa de areia maré tá baixinha, baixinha bastante gente fazendo caminhada nessa sexta-feira vinte e dois hein de setembro é hoje que começa a primavera ou foi ontem ou foi ontem, nem me acompanhei hein bom, primavera chegou vamos fazer nosso encontro de bolinha de sabão já decidimos realmente vai ser ali naquele espaço do aviador tá bom só vou definir a data encontro de bolinha de sabão Carlos, como é que é isso? é o nosso quinto encontro é o nosso quinto encontro pessoal já fizemos no primeiro na praia da Tupi o segundo fizemos na Oceã o terceiro fizemos no canto do forte o quarto fizemos no Caissara agora o quinto será aqui na praia aviação como é que funciona? é simples gente é bolinha de sabão você vai voltar a ser criança e trazer as crianças aí você vai comprar o seu brinquedinho de bolinha de sabão ou se quiser vir sem nada eu vou trazer alguns artesanais aí a gente prepara o produto pra fazer as bolhas gigantes né e aí todo mundo se diverte os adultos se divertem mais do que as crianças é muito legal deu muito certo esse aí já é nosso quinto encontro de bolinha de sabão então coloca na sua agenda aí tô vendo deixa eu ver aqui dia 29 depois é eu fiz uma vez no feriado dia das crianças no dia 12 eu acho que isso encaixa bem né o que vocês acham? dia 12 de outubro 12 de outubro acho que é uma boa hein muito bom 12 de outubro feriado a cidade vai tá cheia muita gente vai fazer bolinha de sabão combinado? então tá fechado só vou ver o horário eu sempre fiz a tardezinha umas 4 horas da tarde não é o melhor horário por conta do vento né a tarde venta mais mas o horário tá tudo mais tranquilo já saindo da praia né olha aí que beleza gente nós vamos ter que ver っていう Muito bom. É isso aí, curta, compartilhe, veja seu comentário, que é muito bacana, certo? Tá aí o pessoal pescando. E as senhoras pegando as conchinhas, valeu pessoal, um ótimo final de semana, sextou na Praia Grande, obrigado pelo carinho, se inscreva aí quem é novo no canal, compartilhe e convide mais pessoas para poder se inscrever, tá bom? E lembre-se, siga o nosso Instagram lá, guiaturistico.pg, arroba guiaturistico.pg e também o nosso canal de imóveis, guia imobiliário.pg, tá bom? Valeu pessoal, até mais! Tchau! Tchau!